Fala aí galera, beleza, tá lá aqui? Bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez galera, um vídeo aqui diferente, tô com o Léo. E aí gente? Só o Léo e... Só o Léo. Tô com a Lara aqui. Só o Léo. Não, dos meus tá gravando, tô com o Léo e tô com a Lara. É isso aí. Enfim galera, hoje a gente veio aqui na casa e hoje tá tarde pra caramba galera. A gente chegou aqui... Tá mó breu, mas quase. Sem o negócio que eu surtei, é mesmo. Mil. Quase pisou no tronco aí. A gente chegou aqui, que hora? Quase meia leite. Já, acho que já é ainda. Enfim galera, eu já deixei aberto aqui, porém eu tô ainda na trinca pra entrar porque a gente tava ouvindo barulho. Vamos lá, gente, não é bem? Eu ia te falar isso daí agora. Vamos lá, vamos lá, gente. Galera, dessa vez só veio eu, o Léo. Pera aqui. Aqui, olha lá, Léo. Léo, não. Eita. Acho que é a cadeira. É a cadeira. E dessa vez galera, a gente esqueceu a lanterna. Então, meio que molhou, né? Molhou não, lascou. Que valência? Que valência? Calma, calma. Você ouviu, Léo? Mano, você tá sentindo esse cheiro? Meio de queimado, sei lá eu. Nossa, fazia um tempinho, galera, que eu não vinha pra cá. Eu estivei lá de baixo. Sim, vamos descer, Léo. Boa pra lá. Enfim, galera. Só veio eu, o Léo e a Lara hoje. Né? Por quê? O Felps não quis vir. Por conta de ir embora e não cabia no carro, né, Léo? É, aí ele... A gente dá um jeito aqui de sempre ir, por quê? Vai eu, vai eu, a Lara, na frente e o Léo vai atrás do porta-mala, né não, Léo? É, sempre fui. O Léo vai atrás do porta-mala. Enfim, galera. Daí o Felps não quis vir, né, não dava pra ele vir. Na verdade, eu até coloquei a hipótese dele vir e voltar a pé com o Léo, né, o Léo fazia a companhia pra ele. Porém, ele não quis o Matheus na casa da namorada dele, então, mano, ferrou. Né, ferrou, só teve que vir eu e o Léo mesmo. Putz, sempre esse clima estranho. Vai, mano, na frente aí, Léo? Ah, vamos nos quatro, primeiro lançar? Vamos. Primeiro nos quatro. Uma coisa estranha, galera, é que a gente me filmou. A gente não achou a lancheada daquela chave, né? Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver uma chave. Aqui eu subiu agora, eu não lembro onde eu coloquei, irmão. Uma chave bizarra, porta, assim, ó. Isso daqui é tomada aqui na casa. Olha aqui, galera, olha aqui, olha aqui. Isso daqui a gente descobriu quando eu acho que é. É lá no salão de festa. Serão? Sim, é lá no salão de festa. Essa daqui. Essa daqui, a gente não achou, galera. Essa chave torta, meio que queimada. Olha isso, meio que queimada essa chave. Queimaderm, mas a gente não achou. Enfim, galera, vamos entrar aqui. Eu sinto e gosto desse primeiro vídeo. Tá entrando primeiro na casa e mostrando, né? Porque sempre tem alguma coisa diferente aqui. E hoje o negócio diferente é que essa porta tá aberta. Legal, eu não abri. Vamos primeiro nos quartos, vamos fazer de frente. Ao invés de já entrar direto na sala, vamos pelos quartos. Eu escutei também. Eu já até gelei aqui já. Mas às vezes é porque a gente começa a falar muito da... Wi-Fi zé. Mas enfim, vamos passar por aqui, ó. Bom, a minha cima tá fechado. É verdade. Milagre. Uma coisa diferente. Mano, eu nunca entrei aqui, é a primeira vez que eu vou realmente entrar. Eu vou dar umas olhadas aqui. Caraca. O que é isso? A porta, mano, aqui, fechou. O que é isso? Foi a porta. Olha, olha. Eita, a porta tem que ir. Mano, vamos lá. Foi essa porta aí que fechamos. Mano, tá batendo ainda. Tá batendo. Tá batendo. Tem alguém batendo lá, mano. Tem alguém batendo lá. Galera. O Léo. Oi. O que mais não foi essa? Então, primeiro fechou essa porta e depois começou a batida de baixo. Faz exato de uma semana que eu não venho pra cá, né? Nem eu, nem o Léo, nem ninguém. Fazer a tempo. Fazer a tempo. Mais de uma semana. Cuidado. O que foi isso? Não, mano. O meu pai tá dando um susto. Mano, a gente pode ficar aqui. Tem que sair. Tem que sair. Cuidado, mano. Cuidado. Foi essa porta que fechou. Comece? Uhum. Tô. Tô. Ó. Foi lá de baixo. Quando mexe essa porta, mexe outro lugar, ó. Que bizarro, mano. Tá sofrendo lá, mano. Isso, mano. Que a gente ouve um barulho. Quando abre uma porta, ouve outra lá e... Nossa, dá... Você viu isso? Dá até um bug. Você acha que é nenhum outro lugar e é aqui. Nossa, mano. Que bizarro. Cuidado, cuidado, mano. Eu tô segurando essa porta. Eu segurava sempre pegando, né? Sim, tô segurando. Ah, porque tem... Tem aquelas roupas ainda aqui. Eu não ia nem pra mexer com isso aí. Sabe aquelas roupas do menino lá que a gente achou no túmulo? Sim. Nossa, mal pronta. Vai. Nossa, cara. Que negócio estranho. Esse negócio da... Falta os partos ainda, galera. Mano, eu não sei porquê, mas eu simpsismo com esse quarto aqui. Boa, valeu as coisas. Porque eu sei que tem um meio lugar lá. Eu simpsismo com esse quarto. Mas eu tinha pra ver isso. Esse quarto do nada. Eu tenho um quarto. Ah, esse quarto aqui dentro. Óbvio. É, daqui não dá pra sentir muito. Nossa, mano. Nossa. Agora sim. Por que é o armário desse diferente dos outros? Ele é todo branco. Será que é porque é um quarto de alguma criança? Mas é... É. Tem uns filhos aqui, né? Tá, tá. A gente nunca parou pra... Pra ver o que tem aí dentro. Esse não abre. Não abre. Poxa, tem que abrir do outro lado. Vamos investigar isso no outro vídeo. Pode ser. Só que não abre. Pode ver isso, galera. Não, realmente. Você tá forçando. Não, a galera tá vendo. Não abre. Tá duro. Literalmente. Esse daqui você viu. Esse aí tá durão, 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 durão. Tá pra ouvir o barulho. Não. Tá muito ruim pra briga. Acho que a gente vai ter que enfiar alguma coisa aí. É, e ele tá... Vou deixar pro outro vídeo, galera. A gente... Não, não, não. Não sei lá. Vai ter alguma coisa aqui. Vamos... Esse quarto já foi. Esse daqui, rapidão. Tem nada, né? Não. Olha, esse aqui parece que agora tá mais calmo. Será que a gente tem um negócio de muito óleo aí, né? Vamos lá. Só vamos. Meu amor. Por que não vamos fazer isso? Do lado. Do lado, do lado de fora. É. Oi. Caramba. Como é que eu tenho? Vai ter de um su... Mano. Como é que eu tenho essa? Oxi. Mano. Eita. O que é essa aqui? Não, para aí. Pera aí. O que é isso? É alguém triste? Não. Não. Um cara é triste. Um cara tá a mão pra cima. Pera aí, que merda é essa. Parece que é uma floresta. É árvore? Isso aqui é um nuvem. Árvore? É, tem... É árvore? Tem um ar. Tem um ar. Que ar, esse? Eu acho que é novo. É... Esse não é novo. E aqui embaixo, sei lá, tá muito estranho. Não é. São troncos de árvore. Isso é sangue? Não sei. Troncos de árvore. As folhas. Aqui, um cara com cabelo... A máscara, velho. Do... O boneco. O boneco lá? Doido? Mas por que é essa parte de baixo? É isso aí? Não! Credo. Tá fresco demais, mano. Pô. Eu acho que é fogo. É fogo, esse amigo? Olha o de longe. Que bizarro. Queimando um cara na mata. Por que tem aquele A? Tem uma letra A. Mano, tá muito estranho isso. Enfim, galera. Vou ter um gás, gente, por aqui. Você não tá falando? Oi. Você viu, né? Passou aqui, mano. Passou aí, eu que vi. Mas, mano, eu tenho muita aguardada nessa janela. Você tá ouvindo o meu bicho. Você viu ali? Mano, eu vi. Eu vi. Passou a ouvir ali. Enfim, galera. Vamos começar esse vídeo aqui. Like, favorito amanhã, seis e meia. Bicho de terror. Hoje já saí o vídeo também. Há uma hora. Então, corra aí no canal. 10 graus. É isso. Não se vai ser outro vídeo. Mas, quer dizer isso. Like, favorito. Um braço. Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí